O Nas Horas Vagas de hoje está no Juizado de Conciliação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vamos conversar com uma servidora da Justiça do Trabalho desde 1993, que atua como voluntária nestas audiências. Depois de um tempo de espera, enfim, vamos conversar com a Eugênia. Eugênia, obrigado por essa entrevista e já começo perguntando. Há quanto tempo você faz esse trabalho voluntário? Há aproximadamente uns nove anos, aqui no TJ. E como é que começou? Começou de um desejo, de fazer alguma coisa, de repartir alguma coisa. Sempre achei que eu tive e recebi muito da vida. E eu acho que quando você tem essa consciência, você entende que se você tem, você tem que repartir. Então, começou desse desejo. E eu procurei o TJ, porque eu acho maravilhoso esse trabalho de conciliar. De tratar assuntos que para as pessoas são muito difíceis. Elas não têm, assim, não se sentem capazes de resolver aquela questão só entre os envolvidos. E aí procuram a gente, e às vezes com uma palavra, uma conversa, aquilo que parecia ser um problemão, você consegue minimizar, consegue conversar e chegar a um consenso e resolver aquela questão e as pessoas ficarem felizes. Um rosto tranquilo, com a calma dessas, quem é que não vai conciliar? Mas, Eugênia, qual foi o assunto mais marcante, assim, ao longo desses nove anos, nesse serviço voluntário? Olha, eu trabalho, sempre trabalhei muito e escolhi sempre a questão da pensão alimentícia. Que é uma questão, assim, de muita demanda. Em todos os lugares por onde eu trabalhei com conciliação, é uma questão de muita demanda. E eu vejo que a gente não tem que só resolver a questão da pensão. Então, você tem que resolver a questão da pensão, é estipulado, é resolvido. Mas fica a questão humana. Aquela criança não precisa só do dinheiro do pai, da pensão alimentícia. Ela precisa da presença do pai, do carinho do pai. Então, a gente aproveita também esse momento dessa conciliação para chamar a atenção do pai. Então, há situações que me marcam, porque você vê que o pai realmente não tinha aquela consciência. O que é ser pai? Você chama a atenção para isso. O que é ser pai? Qual é a importância dessa presença do pai na vida daquela criança? E você sente, assim, a pessoa modifica. Ela fala assim, opa, eu não tinha pensado nisso. Então, é um trabalho que você complementa, além dessa questão da pecúnia, do dinheiro que vai tratar da vida da criança, a questão humana, a questão emocional da criança e da própria família. Você já chegou a segurar um choro, assim, em determinada situação, em determinada situação complicada mesmo. Imagino que até nesse exemplo citado. É, já sim. É uma situação em que o litígio era entre mãe e filho. Então, foi uma situação muito difícil que eu tive que enfrentar, porque a mãe estava numa situação de vítima e o filho tripudiava, não respeitava, e a mãe ali chorando, emocionada. E a gente, como mãe, né? Então, foi difícil. Essa situação foi muito difícil, porque eu tinha que fazer com que aquele filho, a primeira coisa que ele tinha que fazer era respeitar a mãe, para depois a gente começar a conversar. Então, foi muito difícil. Mas, não para por aí, não. Tem mais trabalho voluntário e você realiza outro trabalho voluntário diferente, um pouco diferente daqui, né? Sim, de vez em quando, não é com essa continuidade, com essa sequência que a gente tem no Tribunal de Justiça, porque aqui a gente tem os dias certos, o horário, tudo certinho. Mas, de vez em quando, eu faço um trabalho voluntário no Núcleo Caminhos para Jesus. Então, lá é um pouco diferente. Lá, o que a gente leva para os funcionários, para as pessoas que moram lá, para convidados, familiares, A gente leva palestras sobre assuntos que eles nos pedem. Então, para você ter um exemplo, o último assunto que nós falamos lá foi sobre o amor. Nos pediram para que fôssemos lá falar sobre o amor. E foi muito legal, porque o que eu percebi? Como que as pessoas estão sentindo necessidade de falar sobre o amor hoje. Numa época em que se fala tanto sobre amor, se canta tanto o amor, mas as pessoas não estão sentindo o amor. Elas estão precisando ouvir, precisando reviver, saber o que é amor. Quantos casos, quais são os casos que são resolvidos aqui? Essa questão do dia a dia da sociedade, sabe? É algum desentendimento entre vizinho, desentendimento entre o casal, a pensão alimentícia, cheques sem fundo, sabe? Dívidas de aluguel. Essas coisas do dia a dia da sociedade menos favorecidas. E para poder participar, qual que é o requisito, qual que é a formação, como que a pessoa deve fazer? Procurar o Tribunal de Justiça, através do seu juizado de conciliação. E aí o juizado vai fazer uma entrevista com você, você vai fazer um curso preparatório para ser conciliador. E aí, então, depois desse curso, você já está apto a trabalhar. Eugênia, muito obrigado pela entrevista. Bom trabalho, tanto no tribunal, quanto no trabalho voluntário. Muito obrigada a você por essa oportunidade. Eu espero que todos que virem essa reportagem, essa matéria, façam essa reflexão que eu falei. Eu tenho muito, o que eu tenho para doar? E arranjar um tempo para fazer essa doação. Ouviu? Se você prestou atenção, então, no que a Eugênia falou, pode procurar por ela também no tribunal, que ela te dá mais detalhes também. Tchau. Tchau.